E o som dela, o som dela é muito feio, mano. Esse é. Cheque! Parece um pinto mijando. Como que é a barulha? Pshiu! 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 Como é que é o barulho da cara? Pshiu! É o barulho da... BUM! Como é que é? BUM! Vamos cair onde? Não sei, velho. BUM! Essa calça minha não paga a mim, velho. Cê é louco, muito doido. Essa calça aí os cara vai matar você tudo de início, quer ver? Mano, é muito chamativo, né, quer? Cê é louco? Ah, sua também é. Eu tô sexy, mas a minha é escura, né, mano? É, pior que é. Eu tô bonita, mano. Olha a minha camiseta. Não, você tá jogando contra equipe, Crash? Contra equipe, pô. Por que você não colocou solo, mano? Como assim? Oxi. Solo, velho. Solo. Fudeu, Crash, tem arma não. Peguei 12, matei geral. Tá gravando aí, né, viado? Tô, tô. Ah, tá. Eita, cara... Nem gravou. Tô indo aí, tô indo te ajudar. Matei. Coloquei a caveira de novo, mano. Tira a capa. Pera aí, deixa eu pegar a vida. Nossa, é você, viado. Susto! Boa. O cara tá com que arma? O cara é metido de MP5, mano. Oh, respeita, mano. MP5 é o poder. Beleza. Oh, não tem arma que presta aqui, não? Aqui não, velho. Só... Pô, louco, é o paraíso da MP5? O PSS. Tem cara por aqui, ó. Tem cara aí embaixo. Tem mesmo. Tem bala? O colete fica por cima da roupa. Sim. Que zoado. Caraca, eu joguei pro bichinho, já tô desacostumado aqui, mano. Tô perdendo... Oh, tem cara aí embaixo. Na rampa, na rampa. Pera do container, pera do container, crush. Sim. Tá lá, tá atirando. Tá lá, tá lá. Não. Tem MP5, tem mais um cara aqui. Pera do container azul, nos container azul, crush. Pera aí. Lá atrás do container. Tá atrás do container, tá passando aí, ó. Tá lá atrás, tá lá atrás ainda do container. Pera da pilhadeira. Tá, tá. Tá lá atrás, né? Tá. Beleza. Tô indo lá. Ah, com essa arma aqui de... de atirar arroz? Tá aí atrás, ó. Ele sabe jogar. O cara é ligeiro. Ele esperou passar... Deixa eu pegar a vida aqui, Apple, não? Deixa eu pegar a vida... Olha sim. Tá aí ainda? Tava ainda, eu acho que ele foi pro container. Mano, cuidado. Ele tava atrás lá. Deixa eu ver se ele atira em mim. Ah lá, tava ainda. Na entrada do... Naquela entrada do... Do golpão. Ah, sim. Na parte de trás. Ele tava lá. Tava ainda. Tem mais, será? Eu acho que é só ele. Você matou o amigo dele? Aham. O cara me decou. Tô vendo, tô vendo. Tava. Vazou? Não, tá aqui, do outro lado. Tá por aqui, ó. Vou tentar avançar aqui. Tô vendo, tá avançou pra ir do seu lado de novo. Tá lá, tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá até cá, tá até cá. Deitou, deitou, deitou já. Tá até cá. Deitou, deitou? Deitou. E aí cara, beleza mano? Botinha rosa. Boa. Colete inteiro, crush. Nossa senhora, você não tirou? Não, eu não tequei o colete dele. Nossa senhora. Aí é vida, hein. Preciso só de 2x agora. Eu só preciso de... Nossa, eu tava com 200 e poucas balas de SMG. Eita preô. Será que quis? Hã? Será que quis uma balinha de SMG? Será que o cara gosta de SMG? SMS? Faltou tudo mano. Ah, AK mano. Aí... Aí o pai... Troca esse cara. Sabe o que os cara comentou mano no nosso... No nosso... Puggegui? Qual? Que eu... Eu deixei as M4 de lado pra jogar de AK. Nossa. O cara tá pensando que mano... M4... AK é o poder rapaz. AK mano? Ah... Nossa, AK é a rainha dos jogos. Fala aí. Matamos pra caramba de AK. O coronha 2. Falta só mira 2 mano. Eu peguei uma mira 2 ali perto do caminhão aqui agora. Aff, eu não acho mano. Ó, vazar aqui viado. Bora, bora, bora. Acabou já tudo aqui. Mano, uma arma que eu nunca mais joguei mano. Que eu gostava muito de jogar. Era... M14 mano. A M14 faz tempo velho. Faz tempo também. M14... Até essa... Nossa, quanto tempo que a gente não joga com ela mano. Aham, até essa coisa aí a... Caralho, você passou aqui e não viu a Mochila 3 não? Não, peguei já. Tô usando, tô sem. Aqui não tem não. E o capa de melancê, tô parecendo a ET de Varginha. Nem capo tem mano. Pra você ver a situação. Zoado, hoje em dia aqui na Mil tá naquele jeito. Hoje em dia na Mil tá louco. Aparece o colete nessa blusa mano. Deveria aparecer não velho. Ah, nessa blusa nova né. É, pô. Aí zoou hein. A minha não aparece. Hahaha. 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 Vamo que vamo pra casinha do Papai Noel. Bora, bora, bora. Aqui é o fervo. Vê se eu não paro o carro perto dos caras não viado. Eu tô 112 mano. Ah, é verdade mano. Para longe agora. Mano, eu não vi o drone ainda. Sério? Cadê o drone? Não. Hoje eu matei ele 3 vezes na ranqueada. Não vi hoje assim, mas aqui agora nessa partida não. Esse drone fica entregando as pessoas mano. Vai vendo aí. Tô olhando, tô olhando com os olhos. Ah não. Cuidado que pode ter um cara ali com menor de 12 mano. Hahaha. O drone drop. Oh, se tiver gros a minha. Eu falei drone. Se tiver sniper eu te dou a SMS. A car. Alpi mano. Não quero jogar de car não. Alpi. K3. Oh, dá car aí. Pega aqui. Pode pegar. Quer bala? Bala, bala, bala. Deixa eu ver qual que tem menos. A de 20. Nossa senhora. Eu sou humilde. Bora, entra aí. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Opa, não. Nossa achei que era um cara, um guspe que eu dei na tela. E eu que viu o guspe? Dando uma catarrada na tela da impede. Oh, alguém tá vendo nós mano. Ele tá aqui, ele tá aqui ó. Posso tá aqui? Ele tá aqui o drone. Ah, tem vários caras, vários caras, vários caras. Tem cara aqui. Ah, tem cara mesmo, tem cara aqui. Tem cara aqui. Spread ele. Lá em cima eu tô vendo. Nossa senhora, explodiu. Boa, boa. Explodiu, explodiu, explodiu. Meu Deus do céu. Matou cara, matou cara, tem cara aqui. Não, matei ninguém, matei ninguém. Passou um carro, passou um carro. Tem vários caras lá em cima. Tem mesmo, passou um carro. Ele mostrou, ele mostrou? Eu não vi não. Mostrou, mostrou lá pra cima. Só pra cima. E tinha um cara pertinho aqui. E o carro, foi um carro que passou ali agora. Nossa, explodiram mano. Eu que explodi ele. Ah, você? Ah, tem lá em cima, tem lá em cima. Sério? Tem. Cadê? Eu não tô vendo não viado. Lá no... Atrás dessa torre aqui do SE. Pode ter cuidado atrás também. É então, Costa... Opa. Costa atirando em mim. E eu acho que é da outra montanha viado. Sério? Não acho que não foi os cara não. Olha os cara. Olha esse lado aí, que eu vou olhar aqui. Eu acho que não era aqui não. Pegou os brincar atrás né mano. Então esse é o medo. Vamos roxar pra cima deles? Olha o drop aqui. Tem um colete novo aqui, tem um colete 3 aqui viado. É. Pera aí, dá a cover. Eu joguei o meu fora e peguei. Vem, vem, vem. Mas você tá cheio mais ou menos? Não, tá bom pô. Meu tava bom. Só tava um pouquinhozinho de nada. Na merda. Eita! Tem cara de 12 aqui. Tem cara de 12? Tem cara de 12 acho. Eu vi um barulho de 12 mano. Foi você? Eu que carreguei agora vi. Tá louco? Quer matar o do coração mano? Pode empurrar, falta de educação. Falta de educação. Ô mano. Vamos pegar uns carros lá no drop. Bora, 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 bora. Pegou uma grosa. Vai pegar nela. Vai meu filho, pega o carro, pega o carro. Bora, 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 bora. Só faltou um multibater. Vem, vem, vem pra cá. Vem, 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 vem. Bora. Nossa. Nossa senhora. O que tem tão rápido no... No carro. No carro. Ô se tiver drop, tiver cara mano, para um pouco longe. Um pouco longe né velho. Também eu tô sem 12 mano. Ó a dungeon, a dungeon. Eu tô de AWP e você tá de CAR. Aham, aí ferrou. Aí até aqui eu finalizo. Ô louco. Ô louco. O certo é o contrário. Tem que ser o contrário. Porque essa arma aqui é só a misericórdia de Jesus. Essa arma não teca nem ferrando. Nem com 3 estilo ela teca. Parece a arma de matar pombo. Da AWP. Opa. Nossa, o viado não tem nem educação. Joga, tem que sair do carro. Tá pedindo pra aqui que você morreu pro barco. Meu Deus, ai, cara. Eita poba. Pegou a arma? Pegou a? Peguei nada, essa arma é mó ruim. Qual arma que veio? A M200. Meu amor. Aí ficou ferrado mano. Opa, esses 2x ainda se achar. 2x? Eu tô com uma normal, tá? 2x. 2x. Opa, achei 2x. Um kill. Eu fiz um recorde. 2x. Outro drop, vamo. Lá no lugar. Bora, bora. Olha o nosso carro ali. Nosso carro tá lá, hein. Bora, bora. Vai. Meu Deus. Ah, não passa? Também, como vai passar o tamanho do espaço? Ah, você quer passar ali? É bicicleta agora? Eu queria... É, pô. Vamo, vamo, vamo. É que invisível. Ô, passa longe dos molecada, hein. É, não, relaxa. Eu vou lembrar disso na hora... Eu sempre falo, não, para longe. Aí eu não, eu vou para em cima dos caras. É, para em cima dos caras com a minidrome. Vai agarrar quando eu vejo o cara, eu jogo você longe, tá ligado? Eu pulo antes de deixar você dentro do carro. Nem aviso. Olha pros lados aí, viado. Olha pro sentido da torre ali. Não se joga no campo aberto não, mano. Se tiver cara atirando. Mano, é. Ah, nós vamos ter que usar o carro, porque a save tá fechando já, hein. Olha, olha. Desespero. Quase morreu atropelado. Outra up. Vou pegar up. Pega up, pega up. Dá bala aí. Dá bala aí. Você tacou toda a bala? Te dei 20 bala aquela hora. Bora, bora, entra no carro. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Parece dar tiro, né? Se achar a mochila 3, você avisa, hein. Beleza. Nós dois de Alpcrest, agora sim. Mano, agora sim, véi. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Deixa eu ver se a gente tá fechando. Lá em pique, véi. Vamos ter que subir lá em pique, véi. Vamos, vamos, vamos. Ó, hoje eu tava jogando ranqueado, eu caí na pique, mano. Caiu lá em cima? Deu bom, peguei uma SKS, tava matando geral. Vai do telhado, tá ligado? Aham. Vai topzera, mano. Topzera. Nossa. Já sabe, né? Já. Mano, você pegou um drop do mapa, véi. Todo, os caras nem no drop estão indo, véi. Parece ranked. Cuidado aqui pra direita, aqui tem que tomar cuidado, mano. Aham. Nossa, velho. Aqui pertinho. Vai ter cara aqui. Ó, opa. Ó, opa. Ó, opa. Carro, carro, avala. Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Atrás, atrás. Ou não? Foi atrás, foi atrás, foi atrás. Eu ia falar pra você ir atrás dele. Ele já pegou drop. Não pegou não. Não, ele já pegou. Pode ser a M249 aqui. Era pra você ter ido atrás do cara, pô. Ih, o cara tá atrás. Alp, alp, alp. Tá vindo, tá vindo. Desceu, desceu. Desceu, desceu o carro, desceu o carro. Vai em cima. Tá lá em cima. Em cima e embaixo. Eu tenho em cima. Boa, boa. Nossa, QHS. Nossa, o cara tá atacando granada em nós, mano. Na maldade. Não, ele deixou um aí em cima e ele desceu. Outro carro, outro carro. Tô me curando, calma aí. Tô vendo, tuk, tuk. Sério, tá vendo? Sério, tá vendo. É outra alp, crush. Ah, eu tô tomando. É a alp. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, tá vindo, desumbindo aqui. Boa. Deitei. Eu preciso me curar. Tô tomando dano. Beleza. Mata ele, mata o que tá em pé. Mata o que tá em pé, viado. Beleza. Matei, boa. Correu. Boa. Nossa, tá me dando pra caramba, moca. E eu? Cê vem fechar, hein. Vamos recuperar. Daquele nível. Deixa o carro de lado, mano. Deixa o carro de lado, mano. Deixa o carro de lado, mano. Hoje em dia na mil. Mano do céu, por que os caras só tirem mim, crush? Então, velho. Ô, mas tava tirando mim esse cara de cima, hein, velho. Não, e os caras que derrotam... Mano, os caras já sabem jogar, mano. O cara desceu ali, pegou, ficou tacando granada enquanto amigo dele veio de carro, mano. Isso aí é louco, cachoeiro. Hoje em dia. MSS. MSS. Mano, tem muita coisa aqui, mano. Muita coisa, muita coisa. Deixa eu ver. Eu preciso de kit, velho. Só isso. Pegar mais kit. Só tô com três kits, viado. Eu tô com 60 balas de alp, mano. Tô com quatro balas. Nossa senhora. Será que ia matar? Vamos lá pra safe. Olha o gás, olha o gás. Aqui. Aqui o... Aqui ali. O gás tá vindo, moleque pote. Hoje em dia tá daquele jeito aqui ali, mano. Mano, cê é louco. Cê é louco, velho. Cê é louco. Agora ferrou, hein. Ferrou. Olha o tamanho dessas safes. Olha o tamanho, velho. Tem seis caras vivos ainda. Ô, louco, mano. Um squad, mais ou menos. Ai, ai, ai. Quero tomar dano, não. Só pra carro. Opa. Passou lá em cima. Fala pra carro. Passou, passou ali em cima. Aham. Vamos pra essa casa da frente aqui, que cê acha? Vamos. Ó o gás, ó o gás. Ó o gás, ó o gás. Ó o gás. Ó a cara lá em cima. Olha. Tem cara ali muito mal. Ó, tem cara aqui, ó. Tem um. Boa. Boa. Tem mais, tem mais. Cara do carro, cara do carro, hein. Tem mais, lá da casa. Aham. Ó, tem cara que passou de carro aí. Vamos pra safe? Vamos, vamos. Ó, tem cara de carro aqui ó. Tem mais aqui, tem mais atirando crush, não é só ele não. Aham. Vai na casa. Tem na casa, tem na casa, beleza. Nossa, o cara saiu bem na hora que eu fui da HS, viado. Ele saiu na hora que eu fui da HS, tá ali transportando, tá lagado. Deitei, deitei. Ele tá baixando e tá subindo, aí ele caiu. Deitei, deitei. Nossa, mano. Ó o cara vai da volta, o cara vai da volta, hein. O de carro ou o de... Fica esperto lá na torre, pode ter cara lá salvando. Aham. Ó o cara do carro, aí o cara do carro. Aí, aí passou aqui. Zé Carrinho, Zé Carrinho confirmado. Vamos pra safe, vamos pra safe. Vamos, vamos, vamos. É safe aqui do lado mesmo. Caraca, velho. O cara vai passar aqui de novo, cuidado, hein. Zé Carrinho. E o que tá derrubado? Você derrubou mesmo? Não, o cara levantou, o outro levantou. Vai sair da casa. Eita. Eita. Ficou o robôzinho. Carro. Nossa senhora. Mostra o robôzinho, velho. Você tá robôzinho, velho. Nossa, o Shin ficou robôzinho. E não é eu, acho, hein. Tomara que não é eu que tenho alagado. Caraca, Shin, você ficou... Ah, mano. Bugou, bugou, voltou, voltou. Bugou, voltou, voltou, voltou. Mano, tava aparecendo um robô, velho. Mano, falta um cara só, falta um cara pra nos matar, mano. O da casa morreu um, então, mano, esse cara que veio pulando, ele tava transportando. Ó, tá aqui, ó. Mata ele, matei ele. Pera aí. Tá aqui. Tá aqui, granada. Tá lá atrás da casa, pera aí. Vou matar no facão. Caso não der, você mata. Não, não, calma aí, viado. Tô tecado, tô tecado. Tô tecado. Dá a boca, não. Matei no facão. Ha, ha. Épica. Mano, foi épica essa aqui, viado. Mano, tá piseira, mano. Tchau. 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 Tchau.